Obrigado. Bom dia, bom dia. Obrigado. Pessoal, bom dia. Ei. Pessoal, estão escutando certinho? Alguém fala comigo, por favor. Eu tô, eu tô. Tá bom o áudio? Bom dia. Achei massa o secret talk, hein? Representou. Massa, massa. Vou fazer uns boladinhos agora. Até com a sobrancelha cortada eu tava, você viu? Tô vida louca. Ficou doido, bom dia. Pessoal, eu ia tentar fazer isso com o celular e com o tripé. Só que não pegou. Então, assim, porque com o celular vocês têm uma amplitude maior, né? Aqui na, de visualização, que eu coloco aqui atrás. Mas como não tá dando certo no celular, eu vou ter que usar o PC mesmo. Eu coloquei numa pilha de livros pra poder usar esse quadrinho aqui, tá? É um quadrinho pequeno, porque eu comprei um quadrinho pequeno pra poder usar. Porque só eu falar ou só passar slide fica complicado. É melhor mostrar, eu riscar mesmo. Pra mim é mais fácil, ok? Pra poder começar essa aula de hoje, eu vou pedir a vocês que peguem o livro 3. Vocês estão com o livro 3 com nós? Essa aula é uma aula de Química 1. O mito é de Química 1. Então, pessoal, relativo à Química 1, nós vamos falar um pouquinho sobre... Ah, tá, vocês vão pegar o livro 3 ainda? Perdão. Eu esqueci. Mas eu vou explicar a parte de astro que continua, que é a continuação da nossa última aula. E essa semana vocês vão vir pegar o livro 3. A escola está entregando já, ela vai entregar a vocês esse livro. Tranquilo? Então, eu só vou explicar essa partezinha teórica por hoje. Vamos só prestar atenção, ver o que é essa questão de astro, como é que eles são classificados, pra poder pegar o livro 3 já e engatilhar. Essa aula é uma aula de Química 1. É a aula 9 de Química 1. E o nosso foco hoje é começar a falar sobre funções inorgânicas. E a primeira função estudada é a função ácido. E o que é função inorgânica? Aqui a palavra função, ela significa grupo ou família. Não entendam agora a função como sendo para que serve a aula. Aqui a palavra função significa grupo ou família. Então, se eu falar assim, função inorgânica são substâncias da Química inorgânica, funções orgânicas são vistas lá com o Jonassi. Então, lá com o Jonassi você estuda acetonas, o álcool, o aldeído, os hidrocarbonetos, são funções orgânicas. Na Química inorgânica existem outras funções além destas que estão no livro. O livro traz as funções ácido, base, sal e óxido. Traz quatro funções inorgânicas. Tem uma quinta função? Tem. O chamado hidreto. Então, o hidreto também vai entrar em funções inorgânicas, mas não nos interessa por enquanto para efeito de vestibular, para efeito de concurso. O nosso foco agora, pensando em uma avaliação externa, pensando no Enem, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vou começar com o ácido. E o que é uma substância que é ácida? Ácido não é uma substância. Ácido é um grupo de substâncias que tem como um conjunto de características. Então, por exemplo, todo ácido tem sabor azedo. Digamos, todo ácido, qualquer ácido vai ser azedo. Então, um ácido muito forte vai ser realmente muito azedo. Um ácido mais fraquinho vai ser um pouco mais ameno, menos azedo. Se eu pensar no nosso cotidiano, por exemplo, ácido acético, lá do vinagre, azedo. Ácido cítrico, de frutas cítricas, limão, abacaxi, se encontra em algumas laranjas, azedo também. Se eu pensar em ácido lático, que eu vou encontrar em leite, aqueles leites fermentados, iogurte natural, que está bem evidente o gosto, ácido lático. Então, esse gostinho azedo está associado a uma substância ácida. O gosto azedo é associado a uma substância ácida sempre. Nós vamos usar a definição de Arrhenius para definir ácido hoje. Então, toda vez que eu falo em ácido hoje, nessa aula e nos capítulos subsequentes, eu me refiro à definição de Arrhenius. Nós estudamos essa parte introdutória de ácido sempre levando em conta a definição de Arrhenius. E para ele, o que é um ácido? É uma substância que você põe na água e ela ioniza, formando H+. Então, para nós, por enquanto, ácido é quem eu coloco na água, na água ele sofre ionização e gera o cátion H+, em qualquer outro ânimo. Ok? Pensando nos ácidos, eu vou classificá-los. Vou classificar com base em quê? Pessoal, me ajuda aí. Alguém comenta para mim. Esse quadro, ele está visível para vocês? Está tranquilo? Alice, Bárbara, alguém me diz se o quadro dá para ler? Esse quadro, do jeito que está aqui. Gustavo, Heleno, Samuel. Dá para ver, né? Dá para ver? Valeu. Então, olha só. Funções inorgânicas são um grupo de substâncias que são inorgânicas, que congregam características em comum. E nós vamos definir, por enquanto, apenas ácido. Então, eu vou lembrar que o ácido aqui considerado é a segunda definição de Arrhenius. E, levando em conta essa definição, como é que eu vou classificar os ácidos? Primeiro, eu vou falar se o ácido vai ser oxigenado ou se ele vai ser não oxigenado. Todo ácido com o oxigênio na fórmula é chamado de oxiácido. Se ele não tem o oxigênio na fórmula, ele é chamado de hidrácido. Então, por exemplo, se eu pensar no ácido fluorídrico, HF, ele é chamado de hidrácido. Mas, diga, por que hidrácido? Porque na fórmula não tem oxigênio. Então, quando eu pego uma substância ácida e verifico que na fórmula não tem oxigênio, ele vai ser um hidrácido. Então, vou lembrar que hidrácido não tem O na fórmula. Se eu pensar no oxiácido, ele vai ter o oxigênio na fórmula. Então, por exemplo, solução de bateria tem ácido sulfúrico, H2SO4. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um oxiácido. Por que é um oxiácido? Porque na fórmula tem oxigênio. Então, se na fórmula eu tenho, na constituição, oxigênio, oxiácido. Se não há oxigênio, hidrácido. Eu vou começar pensando com o oxigênio e sem o oxigênio. Oxiácido ou hidrácido. Uma outra coisa que eu vou levar em conta para poder classificar os ácidos é a presença de carboxila, COOH. Eu coloquei contraído, mas essa estrutura é assim. C dupla O com hidroxila. Eu só vou encontrar esse conjunto nos ácidos orgânicos. Nos inorgânicos não tem carboxila. Então, eu vou definir aqui ácido orgânico ou inorgânico com base da presença ou não da carboxila. Então, vamos lembrar. Tem carboxila, que é a mesma coisa aqui, tá? Tem a carboxila orgânico. Não tem carboxila, não é orgânico. Então, se eu levar em conta o ácido clorídrico, inorgânico, que não tem carboxila. Se eu levar em conta o ácido fosforoso, inorgânico, porque não tem a carboxila. Se eu levar em conta o ácido carbônico, o ácido fluorídrico, bromídrico, o ácido permangânico, são todos inorgânicos, porque não tem a carboxila. Se eu olhar para o ácido acético do vinagre, tem carboxila, o ácido acético, ele vai ser orgânico. Se eu levar em conta o ácido cítrico, de frutas cítricas, ele tem carboxila, é um orgânico também. Eu estou usando, para clarear uma manchinha do meu pé, um ácido chamado ácido glicólico. O ácido glicólico, ele é um ácido com carboxila. Logo, o ácido glicólico que eu uso no pé, ele é um ácido orgânico, porque ele tem carboxila. Então, vamos lembrar aqui, com carboxila, orgânico, sem carboxila, inorgânico. Com respeito à volatilidade, os ácidos podem ser voláteis ou fixos. Tem muito ácido que é volátil, na verdade. Então, muito, muito ácido, ele vai ser volátil. O ácido que é volátil, ele tem baixo ponto de ebulição, ele evapora muito fácil, muito, muito fácil. Os ácidos que são fixos, eles têm um ponto de ebulição muito alto e demoram a evaporar, demoram a ferver, demoram a mudar para a fase de vapor ou para a fase gasosa. Por exemplo, o ácido sulfúrico, que eu vou encontrar em solução de bateria, é um ácido fixo. Dificilmente ele evapora. Ele exige uma temperatura muito alta para começar a mudar o estado físico dele. Agora, se eu levar em conta o ácido clorídrico, que eu vou encontrar no nosso estômago, compondo parte do suco gástrico, o ácido clorídrico é um ácido volátil. Ele evapora muito fácil. Ele assume a forma gasosa muito fácil. Se eu pensar no ácido sulfídrico, olha só. O ácido sulfídrico, H2S, é o que dá cheiro de ovo podre quando o ovo apodrece. Ele é um ácido volátil também. Então, todo ácido que for um volátil, ele vai ter um ponto de ebulição bem baixinho e evapora muito fácil. Um ácido fixo, ele vai ter um ponto de ebulição alto e vai demorar a evaporar em função disso. O ácido sulfídrico, volátil. Se eu falar no ácido sulfúrico, H2SO4, fixo. O artigão, você colocou oxigênio e ficou fixo? Nesse caso, todo ácido geralmente que é oxigenado, muitos deles, eles são ácidos chamados de fixos. Nós vamos perceber que todo ácido hidroxilado, que tem hidroxila na composição, ele tende a ser fixo. Os que não são hidroxilados, eles tendem a ser mais volátil. Claro que eu vou ter aqui algumas exceções à regra, mas geralmente é assim. Ácido que pode fazer muita ligação de hidrogênio entre as moléculas, eles são fixos. O ácido que não consegue fazer ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra, eles são geralmente volátil. Lembrando que há exceção à regra, o ácido carbônico é uma exceção à regra, por exemplo. Mas geralmente é assim. Mas vamos lembrar que volátil, evapora o fácil, fixo, fica preso na forma líquida. Ou na forma sólida. Vou levar em conta também a quantidade de hidrogênio ionizável para falar se esse ácido vai ser monoácido, se ele vai ser diácido, se ele vai ser triácido ou tetrácido. Quando eu falo hidrogênio ionizável, eu me refiro a quê? Me refiro a isso aqui. Se eu pegar lá o ácido clorídrico e colocar dentro da água, no H2O, ele libera H+, e produz um ânion Cl-. O ácido clorídrico da água, ele produz um H+, só. Então o ácido clorídrico é monoácido. Se eu levar em conta o ácido sulfídrico, vou pegar ácidos bem simplesinhos, tá? H2S, vou colocar lá em contato com a água, ele pode ionizar por completo, produzindo dois H+, em solução aquosa. Ele é um diácido. Ué, por que é diácido? Porque ele gerou, produziu, dois H+, em solução aquosa. Se eu pensar no ácido fosfórico, dá para ver aqui? Dá. No ácido fosfórico, H3PO4, vou colocar em contato com a água, ele produz três H+, e fosfato. Três menos. Ó, três H+, em solução aquosa, quando há essa possibilidade, ele vai ser um triácido. Então vamos pensar que eu estou levando em conta os Hs liberados junto à água, no contato com a água. Então eu coloquei ácido clorídrico na água. Ele produziu um H+, por fórmula. Monoácido. Coloquei o ácido sulfídrico. Então cada molécula de ácido sulfídrico, lá na água, produz dois H+, em solução aquosa, diácido. Cada molécula de ácido fosfórico na água produz três H+, vai ser um triácido. E se houver produção de quatro H+, ele vai ser um tetrácido. Então quando eu vou contar os Hs ionizáveis, vamos lembrar aqui, liberou, produziu um hidrogênio. Monoácido. Produziu dois hidrogênios em água, dois H+, diácido. Três H+, triácido. Quatro tetrácido, claro. Então eu vou levar em conta também essa quantidade de H. Oi? Pode falar. Gente, por isso, então, você vai adicionar ele na água, aí vai liberar H+, liberar um, liberar dois, é di, sei lá. Di, diácido. Isso. Liberar três, triácido. Quatro, tetrácido. Aí para em quatro mesmo, tá? E eu vou levar em conta o número de elementos. Então na fórmula eu vou encontrar dois elementos, tipo HCl, ele vai ser um ácido binário. Ah, digamos, na fórmula tem três elementos. Por exemplo, H3PO4. No H3PO4 eu vou encontrar o elemento hidrogênio, vou encontrar o elemento fósforo e vou encontrar o elemento oxigênio. Na fórmula do ácido fosfólico, que é esse aqui, eu vou encontrar três elementos químicos. É um ácido com três elementos. Ele vai ser um ácido que é ternário. Então eu posso ter um ácido que é binário, mas digamos porque é binário, porque na fórmula tem dois elementos. HCl. HCl. Dois elementos binário. H3PO4, ele vai ser ternário. Mas por que ternário? Ternário associado a três elementos na fórmula. Se forem quatro elementos, ele vai ser quaternário, porque tem quatro elementos na fórmula. Eu vou apagar aqui depois para poder mostrar isso em detalhes. Então, vamos voltando. Lembra, se tem oxigênio, oxiácido. Não tem hidrácido. Tem carboxila? Ácido orgânico. Não tem ácido inorgânico. Evapora fácil? Volátil. Demora evaporar? Fixo. Na fórmula, eu vou ter um H ionizável, monoácido, dois H ionizáveis, diácido, três H ionizáveis, triácido e assim por diante. Tetrácido e aí vai contando. Com respeito aos hidrogênios ionizáveis, eu vou lembrar vocês o seguinte. No caso dos hidrácidos, todo o hidrogênio, ele é ionizável. Então, todo o H presente aqui dentro, ele é liberado na água, em contato com ela. No caso dos oxiácidos, somente não está ligado ao oxigênio, é que na água vai ser liberado. Então, aqui nesse ácido fosforoso, esse hidrogênio, se eu colocar na água, ele é liberado. Esse H, se eu colocar na água, é liberado. Agora, esse aqui, não é liberado. Ele fica preso na fórmula. O H, digam, por quê? Porque não está ligado ao oxigênio. Então, eu vou falar que o ácido clorídrico, ele vai ser um monoácido. E o ácido fosforoso, é um diácido. Peraí, digam, tem três hidrogênios, mas nos três, só dois são liberados na água. Então, eu vou ter que fazer uma análise da fórmula, para verificar no oxiácido, quem está ligado ao oxigênio e quem não está ligado ao oxigênio. Então, quem está ligado diretamente ao oxigênio, os hidrogênios, são liberados na água. Quem não está ligado a ele, quem está ligado a um outro elemento, não é liberado na água. Eu vou só apagar o quadro, para mostrar alguns exemplos de ácido e as suas classificações. E se vocês escutarem um caminhãozinho passando, faz parte, tá? São efeitos sonoros da aula. Para dar uma armagem urbana. Se vocês escutarem o galo cantando, é efeito sonoro, para dar uma ideia de interior. É tudo chapanejado. Olha, então vamos lá. E no quarto segundo lugar. Vou pegar um ácido simples do nosso cotidiano. Bebida gasificada, ela tem ácido carbônico, H2O3. Então quando você bebe uma Coca-Cola, ou você bebe um Guaraná Antártico, ou você bebe uma bebida com gás, seja na água com gás, refrigerante ou cerveja, na composição química você encontra ácido carbônico absorvido na água. É o que vai ajudar a dar sabor a essa bebida, e o gás fica preso na forma de ácido carbônico. No caso do ácido carbônico, eu vou encontrar um ácido com oxigênio. Vamos pensar. Se ele tem oxigênio, ele vai ser chamado de oxiácido. Guadirão, por que é oxiácido? Porque tem oxigênio. Esse oxi é para mostrar que existe oxigênio na fórmula, por isso ele vai ser um oxiácido. Ele é um ácido que tem na sua fórmula três elementos químicos. Nós encontramos o elemento hidrogênio, o elemento carbono e o elemento oxigênio. Como são três elementos químicos, eu falo que ele vai ser um ácido ternário. Por que é ternário? Porque ele tem três elementos químicos compondo a sua fórmula. Quando eu coloco o hidrogênio na água, ou o ácido carbônico na água, ele vai poder liberar até dois hidrogênios. Como são possíveis a liberação de dois hidrogênios, eu falo que ele vai ser um diácido. Guadirão, por que diácido? Porque na fórmula existem dois Hs com possibilidade para liberação na água. Então, eu já conheço o ácido inicialmente. É um oxiácido, porque tem oxigênio. Na fórmula existem três elementos. Ele é um ácido ternário. E tem aqui dentro dois Hs que em contato com a água são liberados na água. Ele vai ser um chamado de ácido. O ácido carbônico, se eu for olhar para a fórmula dele, não tem carboxila. Só a carboxila, pessoal, lá na química orgânica. Então, vocês estão vendo agora com o Donacy, ou já viram, não sei, a família dos ácidos carboxímicos. O ácido fórmico, o ácido etanóico, o propanóico, o butanóico. E assim, você vai contando lá os carbonos. Então, aqueles ácidos são orgânicos. Aqui não, são todos inorgânicos. Diga-se de passagem, o ácido carbônico é um ácido muito volátil. Ele se decompõe fácil. Então, se quiserem colocar ele no cantinho, é importante ressaltar que o ácido carbônico é um ácido instável. É um ácido que se decompõe muito, muito, muito fácil, tá? Em contato com a atmosfera, com baixa pressão, ele se decompõe realmente muito, muito rapidamente. E é um ácido muito frato. Vale ressaltar que a força de um ácido, ela vai ser medida com base num padrão, né? Um parâmetro chamado de alfa, ou grau de ionização, representado por alfa, que significa o grau de ionização. Esse grau de ionização, a forma de calcular, é uma forma bem simples. Eu pego lá o número de hidrogênios ionizáveis e vou adequar uma fórmula. O livro que vocês acham até trás. Tá assim, ó, N sobre N. Esse Nzinho aqui, ó, são os hidrogênios que estão na fórmula e que podem ser liberados na água. Esse aqui, são aqueles que realmente são liberados na água. Ah, Dina, mas nem todo H é liberado na água? Pessoal, eu posso ter muito H na água, mas eu posso liberar uma parte ou tudo, tá? Feito o cálculo de alfa, e assim, o cálculo inicialmente não me interessa agora. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando você tem valor pra alfa, que é dado em porcentagem, você define se o ácido é forte, fraco ou moderado. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma escala. Toda vez que o alfa, ele estiver entre mais que 50%, eu falo que o ácido vai ser forte. Ah, não, Diga, eu encontrei um ácido que tem o alfa que está entre 5% e 50%, que está aqui naquele intervalo. Ele é um ácido chamado de moderado. E é o outro que fala semiforte. Eu prefiro a palavra moderado. Ah, não, Diga, eu achei um ácido que tem um alfa bem pequenininho, menor que 5%. Ele é um ácido fraco. Então, se eu pensar no ácido carbônico, é um ácido fraco. Por que é um ácido fraco? Porque o alfa dele é menor que 5%. Se eu pegar o ácido sulfúrico, que eu vou ter lá em solução de bateria, o alfa é muito próximo a 100%. É um ácido forte. Se eu pensar no ácido clorídrico, que eu vou encontrar no estômago, que eu vou usar pra limpar piso, eventualmente, o ácido clorídrico tem um alfa muito alto, muito perto de 100%. Forte. Bem forte mesmo. Ah, eu vi, Diga, um rótulo, que, por exemplo, o ácido flúorídrico usado pra poder fazer contorno em vidro, ele vai ter um alfa pequenininho. O alfa dele é mais ou menos 8,5%. Então, peraí. Se o alfa dele é de 8,5%, ele é um ácido moderado, porque tá entre 5 e 50, tá? Então, quando você olha pra alfa, você define se ele vai ser forte, moderado ou fraco. Lembra, pra ser forte, o alfa tem que ser maior que 50%. Pra ser moderado, o alfa está entre 5 e 50, naquele intervalinho. Um ácido fraquinho, o alfa se encontra menor que 5%. Se eu pensar no ácido orgânico, o ácido acético do vinagre, o alfa é menor que 5%. Então, como é menor que 5%, o ácido do vinagre é um ácido realmente muito fraco, tá? Ah, tá. Pessoal, é importante lembrar que o alfa, ele define a força do ácido e influencia o pH do ácido em solução aquosa. Vocês devem ter visto o ano passado com o Gustavo, escala de pH, e lembrar que o pH é uma escala numérica, não tem unidade. ela vai de 0 a 14 e ela mede a acidez ou a basicidade do meio. Então, por exemplo, na escala de pH, se eu tenho um valor que está abaixo de 7, o meio é ácido. Maior que 7, básico ou alcalina. Igual a 7, o meio vai ser neutro. Quanto menor for o pH, mais ácido é o meio. Então, entre uma solução com pH igual a 5, uma solução com pH igual a 2, eu sei que a solução com pH igual a 2 é muito ácido. O ácido aí vai ser mais forte ou ela se encontra mais concentrada. A mão de gão, o pH igual a 8, é um material que é alcalino ou básico. Na escala de pH, quanto menor for o pH, mais ácido é o meio ou mais forte é o ácido em questão. Sempre. Quando você aumenta o pH, a acidez diminui. Então, o que eu espero de relação entre o alfa e o pH? Eu espero que sempre que o alfa aumentar, o pH tende a diminuir. Vai? Por quê? Se o alfa aumenta, o ácido fica mais forte. Se o ácido fica mais forte, a tendência do pH é ficar menor. Quanto mais forte o ácido, quanto mais ácido a solução, menor sempre vai ser o pH. Eles são sempre de valores inversos. Um sobe e o outro diminui. Ah, digamos, eu percebi que quando o alfa ele diminui, o pH ele sobe. Claro que o pH sobe. Ou seja, a solução fica menos ácida. Ou ácida em questão é o máximo fraquinho. Nós vamos ver mais tarde a constante K de equilíbrio químico, a constante de acidez, o índice de acidez. Mas, assim, por hora, para poder fazer a atividade, eu quero que vocês pensem ser o seguinte. Se o pH cai, a constante pKa ela pode cair também. Se o pH aumenta, o valor de pKa ele tende também a aumentar. Lembra, o pKa, que eu vou encontrar em algumas questões, acompanha o pH. Então, se eu não consigo enxergar direito com o pKa, pensa no pH. Então, se o pKa caiu em algum momento, em uma solução qualquer, o pH também caiu. E a solução fica muito ácida. Ah, não, digamos, o pH aumentou. Então, o pKa também aumentou. E a solução fica menos ácida ou ela fica alcalina. Para que eu vou usar todo esse valor de pH, pKa e alfa? Para definir se o ácido é forte, moderado ou fraco. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui no quadro. Deixa eu pegar só uma tabela de ácido para poder mostrar a vocês. Eu acho que quando eu migrar... Pessoal, vocês estão enxergando ainda o meu quadro? Fala sim ou não? Só para poder saber. Pessoal. Sim. Sim. Vou colocar aqui o ácido acético. Pô, menino, escrevo lá as duas vezes. Estou perdendo até o ácido de escrever em 4. O ácido acético, que eu vou encontrar pessoal em vinagre, por exemplo, ele vai ter uma constante de equilíbrio químico, uma constante K, igual a 1,8, desses 10 a menos 5. Lembra? Se essa constante ela muda, eu vou saber se o pH muda ou não também. A constante Ka, ela acompanha alfa. A diferença é que Ka não tem unidade e alfa é dado em porcentagem. Então, eu vou ter aqui o ácido acético, vou ter o ácido fluorídrico. Fluorí. a constante para esse ácido é de 7,0 vezes 10 a menos 4. Se eu pensar em outro ácido, vou imaginar lá o ácido fórmico. Lá no ácido fórmico, eu vou encontrar uma constante de 1,8 vezes 10 também a menos 4. Curiosidade. Eu encontro o ácido acético, o ácido fluorídrico e o ácido fórmico. Qual dos 3 ácidos tem o menor Ka? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O menor Ka, o menorzinho. foi uma pergunta, tá? Só para dizer. Desculpam aí, só para poder falar sim, não, está certo, talvez. O acético? O acético, perfeito. Então, o ácido acético é o que tem o menor Ka aqui dentro. Como ele tem o menor Ka, ele vai ser o menos ácido. ou um ácido, vou colocar aqui, o mais fraco. O ácido não, por quê? Porque a constante Ka é baixa. Se o alfa for baixinho ou se o Ka for baixinho, ele vai ser o menos ácido ou o ácido mais fraco dos 3 aqui dentro. Então, em comparação com os outros 2, ele é chamado de fraco. Qual dos 3 ácidos tem o maior Ka? o mais alto Ka. Então, esse aqui é o menorzinho. Qual dos dois aqui, fluorídrico ou fórmico, o Ka vai ser maior? Fluorídrico? Isso, fluorídrico. Então, o fluorídrico, opa, ele tem maior Ka, eu vou ter um ambiente mais ácido ou, nesse caso, ele vai ser dos 3 o mais forte. lembrando, pessoal, que eles são ácidos que não são fortes, tá? Eu estou comparando entre eles, quem é mais forte e quem não é forte. Se eu for levar em conta uma tabela de acidez, os ácidos orgânicos são fraquinhos e o fluorídrico é moderado. Mas, assim, comparando os 3 ácidos, dos 3, qual é o mais fraco? O acético. Vai, digamos, por que o acético é mais fraco? Porque o Ka dele é menor. O Ka é menor e o alfa vai ser menor, com certeza. Qual deles é o mais forte, o mais ácido dos 3? O fluorídrico. Como é que eu sei que é o fluorídrico? Porque dos 3, o maior Ka está nele, está no fluorídrico. Então, ele vai ser o ácido mais forte, o que tem maior acidez ou o que torna o ambiente mais ácido. Certo? Se eu fosse comparar pH, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, dos 3 ácidos, o menor pH se encontra para o ácido acético. Então, aqui eu vou ter menor não, maior pH. O maior pH aqui, ó, vai estar para o ácido acético. O maior pH, pessoal, o maior pH é porque ele vai ser menos ácido. Subiu o pH, a acidez, ela diminui. Dos 3 ácidos, o ácido fluorídrico é o ácido mais forte dos 3. Então, aqui eu vou ter o menor pH possível. Talvez fica confuso, mas é uma questão de hábito. Lembrar que, na escala de pH, se você diminui o valor numérico, o ambiente fica mais ácido. Se você aumentar o valor numérico, ele fica menos ácido, tá? Então, nota que eu estou usando aqui, ó, constante K para julgar quem vai ser mais ácido e quem vai ser menos ácido. Eu posso levar em ponto o Ka ou o valor de alfa, que define aí dentro quem é ácido e quem não é, tá? É bem simplesinha essa definição. Se eu for levar em conta, quer ver? Eu vou desenhar no quadro, eu tenho isso no livro de vocês. Deixa eu só apagar. Ácidos que são orgânicos. Ah, eu vou comparar agora os ácidos que são orgânicos. e, ó, foco nisso, definir quando o ácido vai ser forte, moderado, fraco, quando ele vai ser oxiácido, hidrácido e assim por diante, tá? Vou pensar, por exemplo, no ácido oxálico. Eu vou desenhar, pessoal, o esqueleto porque é mais fácil. Então, vou colocar assim, ó. Vou desenhar os carboninhos porque daí vai dar mais trabalho. vou fazer só dois, ó. Esse aqui é o chamado ácido oxálico. Aqui eu vou ter o ácido oxálico. Esse ácido oxálico tem uma constante chamada de PKA. K é uma constante, PKA é resultado de um cálculo feito com aquela constante. O PKA dele equivale a 1,2. vou pegar um ácido que a gente conhece do cotidiano que é o ácido acético. Então, o ácido acético está aqui. Tem dois carboninhos. No caso do ácido acético, eu vou encontrar uma estrutura que está aqui no quadro, acético, e eu vou encontrar um PKA para ele, opa, igual a 4,76. De que eu não consigo enxergar PKA, não. Então, no lugar de PKA, enxergue em pH, por favor. Lembra, pH menor, o ácido é mais forte. pH maior, o ácido vai ser mais fraco. Se eu comparar o ácido oxálico e o ácido acético, qual dos dois é o mais forte dos dois? O primeiro ou o segundo? Quando eu perguntar assim, pessoal, deixa o vácuo, não. Qualquer um responde, por favor. qual dos dois é o mais ácido, é o mais forte? O primeiro ou o segundo? Oxálico? Oxálico. Por que que é o oxálico? Porque tem um número menor. Exatamente. Então, eu estou levando em conta o valor desse PKA. O menor valor indica uma substância mais ácida, mais forte, e o maior valor indica uma substância menos ácida, ou nesse caso, mais fraca, tá? Então, lembra, eu vou levar em conta o alfa, o KA, o PKA, ou o PH, para falar assim, é forte, é fraco, é moderado, definir dentro quem vai ser uma coisa ou outra, por exemplo. Um aspecto importante associado, nesse caso, às questões de acidez, de ácido inorgânico, é que eu vou encontrar alguns ácidos que têm ionização total ou ionização parcial. ionizar significa o quê? A ionização é a produção de H+, em meio a coisa, uma solução aquosa. Deixa eu só mudar a tela aqui para poder olhar para vocês. Eu sei que ninguém liga a telinha, só estou eu visível. Vou pegar lá o ácido sulfúrico, o que é muito comum também no nosso cotidiano, bateria, de carro, de moto. Se eu colocar o ácido sulfúrico na água, duas são as possibilidades. Ou ele sofre ionização total, uma porrada só, ou ele vai sofrer uma ionização parcial. Parcial por quê? Ele tem dois Hs, ele vai liberar um e depois o outro. Na primeira etapa desse processo, ele vai liberar um hidrogêniozinho com carga positiva, e esse pessoal é em contato com a água, e vai produzir um ânion, HSO4-. Ué, por que HSO4-? Eram dois Hs, houve o contato com a água, liberou-se um H+, e ficou preso o outro. Então, houve uma ionização parcial, quando eu liberei só um hidrogênio. Esse produto aqui, ainda em contato com a água, ele sofre uma segunda ionização. Menos, está lá em contato com a água, produz o H+, e agora o sulfato livre. Então, eram dois, liberou um primeiro, ficou o HSO4-. O HSO4-, ainda em contato com a água, produz outro H+, e se torna sulfato agora. Eu vou falar que isso aqui é uma ionização parcial. Por que parcial? Porque ela aconteceu em partes. Houve uma ionização, depois houve uma outra ionização. uma coisa importante ressaltar aqui dentro é que a primeira é mais fácil para acontecer. Então, ele tem dois Hs. Liberar o primeiro é mais fácil, mais rápido, mais tranquilo. Liberar o segundo, libera. Mas vai ser um pouco mais difícil a ver aqui dentro essa ionização. Então, a primeira ionização é mais rápida, mais intensa. A segunda, ela vai demorar um pouco mais para acontecer, mas ela acontece também. Tirar o segundo hidrogênio é mais difícil do que tirar o primeiro. Então, perder o primeiro é tranquilo. Perder o segundo dá um pouco de trabalho. E se eu vesse o terceiro? Dá mais trabalho ainda. Se eu pensar no ácido fosfórico, por exemplo, no ácido fosfórico, H3PO4, ionização parcial acontece em três etapas. ele vai liberar primeiro o hidrogênio e produz H2PO4 menos, liberou só o hidrogênio. Essa estrutura ainda está em contato com a água, H2PO4 menos. Lembra? Está dentro da água isso aqui. Vai ficar o hidrogêniozinho livre e agora H2PO4 2 menos. Liberou o hidrogênio, carga negativa, liberou o segundo hidrogênio, carga 2 menos. Essa estrutura ainda em contato com a água libera o último hidrogênio. Então, fica H2PO4 2 menos, ainda está em contato com a água, produz outro hidrogênio e agora fica PO4 3 menos. Houve uma ionização parcial, o adivinão parcial ocorreu em três etapas. Liberou o primeiro hidrogênio, liberou o segundo, depois liberou o terceiro. Se eu for levar em contato as três ionizações, é mais fácil acontecer a primeira, liberar o primeiro hidrogênio. A segunda acontece? Sim, acontece. Dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais difícil haver essa liberação, mas acontece. liberar o último, o terceiro hidrogênio, dá trabalho? Dá trabalho. É mais difícil? É mais difícil, mas também vai haver liberação aqui dentro. Uma coisa importante, nesse caso, todo H liberado estava em contato com o oxigênio, sempre. Se for um caso de hidrácido, não, porque não tem oxigênio. Mas no caso dos oxiácidos, todo H liberado em água está em contato com o oxigênio sempre. tá? Ok? Eu tenho uma tabelinha que traz um resumo sobre ácidos e sais. Eu sempre usei para a nomenclatura. Ela já está digitada. Eu vou fazer umas adequações. Em função da nossa distância, eu vou adequar ela a essa questão da distância. Então, eu vou mexer na minha tabelinha agora à tarde, preparar ela bem bonitinha e vou enviar para vocês. Ou mando enviar nos books ou coloco nos books de vocês. Ela trabalha pessoal com nomenclatura. Nessa nomenclatura de ácido e sal, tem muita regrinha, muito detalhe. Eu vou colocar na tabela, eu coloquei na tabela, toda essa regrinha, esse detalhe necessário para você saber de nome, eu coloquei na tabelinha. Então, eu vou digitar uma parte porque eu não vou estar perto de vocês para poder montar e vou tentar montar em uma aula dessa ou ao vivo ou eu tento montar via vídeo e mando para vocês no nozbook para treinar a nomenclatura. Não é difícil, ao contrário, a nomenclatura é bem simples. Dá trabalho porque são muitas regrinhas para poder lembrar, mas depois você pega o padrão, você faz com solididade, faz com tranquilidade. É bem fácil mesmo. O livro de vocês, ele vai chegar essa semana, acredito que a escola deve entregar ainda essa semana. Entregando, já pode pegar o pessoal lá na aula 9 de Química 1 na atividade para a sala e já pode fazer. Ou se quiser, pega online no site do Vale do Sá e já pode fazer também. Ok? Na próxima aula, o que eu faço de Química 1? Corrijo essa atividade para a sala e passo para para a aula 10. Lembrando que a aula 10 também é ácido. Ácido é um pouco extenso de conteúdo, mas é um conteúdo bem gostoso, bem tranquilo. Ok? Eu vou tentar, pessoal, colocar o meu celular preso nesse tripé porque ficar, fica, mas o zoom não estava abrindo. Aí eu fiquei meio perdido. Ok? Alguma pergunta? Hum? Não. Não? Samuel, você não falou nada, Samuel, comigo quase hoje. Por que você não quer conversar comigo, Samuel? Comendo, comendo. Ah, tá. Gustavo está falando, Gustavo hoje está participativo, hein? Gustavo está, está sinistro hoje. Você vai fazer mais TikTok, digão. Rapaz, eu fiz um, eu vou postar hoje, amanhã. Fiz um, mas é, é bem escrotinho, assim. É, é, é engraçadinho, eu acho. Posta, posta. Ficou top, você ficou gato, você ficou gato depois. Não, eu sou gato, eu só mostrei a minha gatesa. Eu só mostrei a minha gatesa. Cadê? Eu não vi não, esse risquinho, essa sobrancelha. Onde é que você está postando no TikTok, digão? No Instagram, você não viu não? Eu não vi não. Acabei de chegar aqui, estou perdida. Pois é, vai lá no Instagram e me procurar, você vai achar meus vídeos no final de semana. Eu vou dar uma olhada lá, então, depois. Você vai ficar emocionante, você vai falar assim, nossa, digão, estou barbarizando, tá? Vou lançar uma fã agora, eu quero estar no crime. Eu quero fazer a juíza ao meu pai. Meninos, muito obrigado pela colaboração de vocês. Dúvida, por favor, me procure no privado, pergunte o que vocês quiserem, fique à vontade, tá? E é isso. Alguém tem alguma coisa para perguntar, para falar? Eu acho que o meu computador não está... coisa não. Só, pessoal, então, até a próxima aula, muito obrigado, e é isso. Até. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau, Obrigado.